Vamos dar uma respirada aqui, né? Está chegando a hora do Festival de Verão Salvador. Dois dias de shows com atrações nacionais e artistas baianos. E uma banda que atrai uma multidão vai estrear no festival. É a Baiana System. A expectativa do grupo é grande. Os integrantes da Baiana System prometem surpreender quem for para a Arena Fonte Nova no dia 10, primeiro dia da festa. Aos poucos, o cenário vai tomando forma. Desse enorme quebra-cabeça de peças vai surgindo o Super Pau. Falta pouco. E a galera da banda Baiana System veio conferir. Para o vocalista russo, passa-poço, o gostinho é mais especial. É a primeira vez que ele entra na Arena. A energia que eu senti aqui, na real, eu já materializei as pessoas dentro, né? E aqui, cara, eu tenho muitas lembranças de passar por fora, de ouvir o ronco das pessoas. E agora com música vai ser uma transformação maravilhosa. O grupo lançou esse ano o segundo disco. Fez turnê no Japão. No Carnaval, é o queridinho dos apaixonados por um som que viaja em muitos ritmos diferentes. A baiana vem, na verdade, estabelecendo esse diálogo, assim, né? Com outras coisas, com outras referências, percussão, a coisa dos DJs de base de estar tocando, referência de canto, de russo, de vandal, de benegão. Para mim é uma oportunidade e uma expectativa muito grande poder tocar aqui. Quando começou, há seis anos, a ideia dos meninos aqui era dar um destaque especial para a guitarra baiana. Tudo bem, deu certo. Só que eles foram além. Aí vieram os ritmos jamaicanos, os DJs, a percussão afro-baiana bombou, deu super certo. Só que eles não sossegam, não. Não param por aí, não. No Festival de Verão, eles vão continuar trazendo essa marca da banda. Olha aqui, ó. Vandal, hip-hop, no meio do show da Baiana System. E aí? O show do Baiana é um show muito enérgico, o meu show solo também é um show muito enérgico. E aqui, num local como esse, num local com essa expansão, a gente vai trazer e potencializar essa energia. A gente é filho do samba reggae, a gente é filho dessa cultura popular. Os nossos elos tradicionais são muito fortes. E a gente tem essa característica de sair misturando com as roupagens da música internacional. Nada chega pronto no show da banda. No Festival de Verão, não vai ser diferente. Os meninos adoram improvisar e surpreender o público. Literatura estilo malé de balé, na liberdade peró vazileia. Dignidade em primeiro lugar, dignidade de poder trabalhar.